Fala galera, beleza? Jotin aqui... Quer participar ou não? Beleza? Eu gravo só, tá? Fala galera, beleza? Jotin aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, 10 vezes eu tenho aqui pra vocês uma nova série com uma pessoa que... Né? Tá se tampando e não gosta de aparecer, sabe? Né? Então vai pra gente... UUUUUU! Fai, vitoria, usai! Tchau, que bom, acelera aí! Ah não, o canal é meu não, o canal é seu, né? Pode crer. E aí, galera, tudo bom? Gente, o canal do Killbox vai estar aí na descrição pra se você não conhece, né? Eu acho que é meio difícil, então passa lá e se inscreve lá no canal dele que é muito da hora também. E mano, hoje a gente tá começando uma nova série, uma série modpack chamada Minecraft... Slendário! Isso aí, galera. Mano, se vocês querem que essa série continue, deixa muito like. Pera, 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 um adendo. O cara não sabe nem o nome da própria série. Ah, não, foi pra ser um jogo de... Eu tive que lembrar o nome pra ele, não. Fala pra galera que não sabe o nome dessa própria série. O cara é muito bom, mano. Não, até porque foi eu que dei o nome, né? Isso aí, mano. Olha só, um inseto, um inseto gigante! Vamos correr daqui. Vamos correr daqui. O inseto vai me picar. Se vocês querem que a série continue, mano, deixa muito like, comenta se vocês querem que a gente faça aqui, mano. Que box vai estar... Você vai estar sempre aqui pra gente? Olha isso aqui. Ai. Começou. Você escutou? Eu vi. O que é isso aqui? É do Ori Spawn. É, gente, tem Ori Spawn. Ai, um hit! Me matou com um hit. Meu Deus, eu tô com medo de que essa série continue. A gente tá cercado de bichos, percebeu? Aham, vamos pro lugar segura aqui, vai. Dá TP. Já tô aqui, sei lá. Ah, tá. Beleza, mano. Não sai daqui, meu Deus do céu. Ah, eu vou pegar ovelha aqui pra fazer cama. E eu vou fazer madeira, pegar madeira. Já estou pegando ovelha pra fazer minha cama, porque nunca se sabe quando a gente vai necessitar de cama. Ó, vamos... A gente vai dormir juntinho? Não. Credo? Minha casa é separada da sua. Beleza, pô. Não. Beleza. A gente... Nossa, nem queria, sabia? Uhum. Beleza. Vamos que eu destruí a sua casa lá, você me avisa. Mas você quer, então, é? Não, eu vou destruir a sua casa. Beleza, então. Nossa, nem vou explodir a sua, não. Aham, beleza. Tranquilo. Não quero nem saber. Vai sim. Já destruiu a minha casa, já explodiu há algum tempo. Ó, tem uma craft table aqui, se você quiser, tá? Eu tenho a minha própria craft table, eu não preciso da sua craft table. Beleza, pô. Não. Suave. Eu tenho pedra. Você tem pedra? Pô, por que nem ovelha vem cá? Credo. Carne de carneiro. É, você não sabe, isso não é mods. Ah, vá, que é mods. Minecraft mods. Gente, uma coisa que eu tô pensando em fazer aqui na série, é que a cada 10 episódios, se a série tiver com feedback, se você estiver curtindo, a gente vai fazer uns desafios que vocês já podem mandar aí nos comentários. Desafio simples, tá, gente? Porque, tipo assim, a gente não pode fazer desafio tão, é, versão só, porque, né, porque o YouTube não permite fazer esses bagunhos, entendeu? Exatamente. Eu ia falar isso agora. O YouTube tá ficando tão chato, pessoal, com tantas regras, daqui a pouco isso aqui vai ficar muito chato. E também vocês podem comentar os dias que vocês querem a série, se vocês querem todos os dias, ou um dia sim, um dia não. Aí, mano, dependendo de vocês curtindo, mano. Todos os dias, comenta aí, meu jovem. Vocês podem ver que tem de mim, mas beleza. Comenta, seus jovens. Não, não, é, comenta, tem que comentar. Ah, você não quer não? Ah, então, aí, galera, ele não quer muito gravar a série, não, porque ele não quer que vocês comentem pra ter a série todo dia, mas beleza. Ah, sério, a gente quer que grave, entendeu? Mas o problema é você. Olha só. Nossa, eu sou mau, né, às vezes. Não, você não é mau. Você não chega nem esperto a ser mau. Eu tenho uma espada de ar e você não tem nada. De quê? De iron. Eu vou pegar outra espada de iron. Mais iron, obrigado. Tem uns mobs com iron, pode vir, pode vir. Beleza, vocês podem ver que ele entende do modpack já, beleza. Vamos minerar? Não, com você eu não vou fazer nada. Não? Não, mentira, eu vou sim. Ah, e tá escuro aqui. Pega madeira, pega madeira que a gente necessita de tochas aqui pra descer aqui embaixo. Então, eu tô pegando pedra. Você poderia pegar madeira com a gente, não é não? Não, eu tenho até um machado aqui de pedra, mas eu não tô muito afim de pegar, não. É, é. Beleza, então. Se é assim, né? Tô afim de pegar os meus itens, porque eu vou fazer minha casa sozinho, eu não quero fazer casa com ninguém. É, beleza. Mano, na moral, que boca que você vai ver, velho? Mentira, mano. Não fica assim, não, mano. Você vai me deixar isolado nesse mundo. Cheio de criaturas. Aí tem só, né, moças do quê? Cheio de criaturas medonhas. Olha esse pau que quer te montar, provável, mas é a vida. Vamos pra outra dimensão? Não. A gente mal começou a ser do que quer ir pra outra dimensão. Quando a gente estiver mais longe, tá? Ah, sim, agora faz sentido. Eu vou... Eu vou... Vocês podem ver que a internet dele é outra. Encontrei a área, você não tem a área dele, não. É uma maravilha. Não, eu percebi que travou mesmo. Mas eu encontrei a área aqui, olha que maravilha. Uhum. Que bom, né? Hum. Fazer foda com a gente. Que agente. Que história é essa de agente. Ah, sim, agente, né, policial. Beleza. Agente. Agente. Agente, eu e você, entendeu? Não, não. Não existe eu e você aqui. Existe aqui eu e meus meninos. Ahn. Você gosta de mim, não, né? Olha só. Sinceramente? Uhum. Eu te aturo. Olha só, tinha uma caverna gigante. Vem cá, vem cá, vem cá. Nossa. Eu acho que eu me perdi. Pega mais itens. Zumbi minerador. Ele me deu o quê? Pedra. Maravilha. Você tem impacto com esses zumbis aí? É porque só você encontra esses bagulhos. É. É porque você não quer vir aqui, né? Se você tivesse vindo aqui, você teria pegado mais coisas também. Então, eu me perdi, Xbox. Nossa, velho. Eu sou muito aventureiro, sério. Achei. Oi. Vai ficar três vivas pra deixar de ser bobo. É. Beleza. Agora vem cá minerar. Eu vou minerar mesmo, porque eu vou trabalhar nessa série, entendeu? Eu sou uma pessoa que trabalha durante aqui. Olha só. Eu acho que você tá falando muito e fazendo pouco. É? Beleza. Gente, eu só queria falar que vai ter crédito dos inscritos também, tá? Vocês não podem já fazer desenhos aí pra gente. Manda nas minhas redes sociais. Tá tudo na descrição, tá? Não manda pro kickbox não, tá, gente? Porque ele não gosta de desenho. Manda pra mim. Eu gosto de desenho. Eu gosto de... Quem disse que eu não gosto de desenho? Não mata. É sério. Ótimo. Então deixa o meu ar aqui. Pra deixar de ser bobo. Beleza. Deixou com dor de vida. Beleza. Nem vou dar tempo aí pra você. Tem Keep Venture aqui? Ativou o Keep Venture? Uhum. Keep Venture. Beleza. Já tá ativado. Obrigado. Mano, para, velho. O iron é meu. Ele vai tomar o meu iron. Tem certeza. Vai ficar o tempo. Tenho. Tenho. Absoluto. O iron é meu. Beleza. Então pega os seus iron aí. Tá? Fica aí. Você nem sabe. Vou pegar o meu iron aqui. Vou pegar carvão aqui, porque... Pode pegar carvão. Eu tenho 14 iron, você não tem nada. Eu vou esfregar dessa cara, meus iron. Eu tenho um 3. Eu tenho 14. Eu tenho 3. E 14 é menos que... Quer dizer, 13 é menos que 14. É. Olha só. Olha que caverna. Olha isso. Olha que caverna cavernosa. Ah. Eu tô ouvindo zumbi. Ai, meu Deus do céu. Ai, que... Não, isso aí foi meu estômago. Que isso? É, do que o zumbi tá me combando, gente. Meu Deus do céu. Nossa, eu quase escutei se falando. O zumbi tá me comendo. Ele vai ficar triste, né? Porque eu falo, já foi cedo. Uhum. Olha o próprio bicho, Steve. Não entendi. O mojão tá... Se morreu. Porque ele falou, se morreu. Aí se morreu, buga. Ah, tá. Obrigado. Vai se acostumando. Vai se acostumando. Vou me falar, tá? Só isso que eu vou fazer. Só te falar. Porque te dá item e não te dá nó. É? Mas você vai ter que fazer um baú. Qualquer hora que você vai fazer um baú, vai colocar. E se esse baú não tivesse senha? Porque eu não sei se você sabe, mas tem baús com senha aqui nesses mods. Nossa, eu tenho que colocar a gama. Ou que só abro pra mim. Sei. Pra ficar tudo claro. Porque tá tudo escuro. Nossa, tá muito escuro. Olha o zumbi minerador. Ai, meu Deus. Meu Deus. Tem um zumbi com uma bicota na cabeça e credo. Que isso? É, fi. Daqui a pouco você vai ver o Elvis Presley aí. Sério não. Ele tá na minha frente. Não, ele não. É outro. Nossa, mano. Eu tô com 26 irons. 27, 28, 29. Vou completar 30 e vou pegar ainda 33. Não. O pessoal está... Está pior que não estão vendo. Mas eu juro que estou pegando aqui, ó. 33 irons. 34 agora. Eu juro que eu tô perdido em você, mano. Beleza. Eu sei. Porque você não sabe jogar sozinho. Vou ter que jogar por você aqui, ó. Tô pegando ele por mim por você. Obrigado, Kiboks. Eu tô isolado aqui, sabia? Você me isolou. Olha isso. Eu tenho 38 irons. 39. Eu acho que não precisa mais de irons, não, viu? Eu sou o Bob. 43 irons. 43. Eu sou um bagulho com um ferro na cabeça. Que desgraçado. 44 irons. Quer falar mais? Não me dá nada. Ah, mano. Você é inútil. Beleza, pô. Olha isso, mano. Eu vou pegar um pack de irons aqui, velho. Que bom pra você, sabia? É bom pra mim também, que eu não tô fazendo nada. Olha isso, pessoal. Olha isso. Eu só tô matando zumbi. Não, e se eu não quiser te dar, você tá ligado. Porque eu só não vou tirar a foto. Não, pô. A gente dá barra clear em você. Você perde tudo. Ah, e você que sabe. Depois do sacado ser trollado, aí você vai ter mais motivos para ser mais trollado ainda. Achei iron. Eu sou muito bom, né? Não sei. Ô, louco, achei muito iron. Que bom. Nossa, achei muito iron. É mesmo? 1, 2, 3. E se eu te falo que eu tenho 50 irons? Nossa, mano. Você tá zoando. Não, eu vou te dar os irons aqui pra você ficar feliz. Olha. Cadê você? Eu tô aqui em cima. Tô dando minerada aqui. Eu encontrei iron. É? Uhum. Ô, quer fazer uma minerada depois? Aí, aí. Zumbi aqui. Quer fazer uma minerada depois? Meu Deus. Aí, cadê você? Cadê você? Um zumbi creeper. Mano, que bom. Você tá em cima. Pera aí. Você tá em cima ou tá embaixo? Eu tô lá naquele lugar que a gente tava se matando toda hora. Nossa, velho. Eu tô aqui, velho. Pera da craft table, em cima. Aí. Meu Deus. Que isso? Barulho de enter. Oi. Atrás de você. Obrigado. Pode ficar dando TP? Não, mas eu sou doendo TP. TP é proibido, né? Não sei, ué. Você que tá dando TP, a série aí, não sei. A galera vai deixar nos comentários se põe o TP ou não. Ó, um clipe aqui. Se põe o clipe aqui. Meu Deus. Tá. Mata. Pra gente fazer uma... Você bateu. Pra gente fazer uma idril, a gente precisa de três cactos, três pólvora e três... Eu sei. Eu sei. Ah, tá. Beleza. Já que você sabe, morre aí, então. Beleza. Eu vou aproveitar morto aqui e eu vou finalizar o vídeo. Meu Deus. Tem um apocalipse aqui. Mais uma galera, espero que vocês tenham curtido... Ai, eu vou morrer. ...essa nova série. Morre aí, morre. Quem, mano? Você mata os outros? Mano, tá perto de mim. Tá perto de tu. Vai, aranha. E se vocês gostam da nova série aí, mano, se vocês curtiram, mano, deixa muito like. Comenta aí bastante, mano. Se vocês querem episódios todos os dias, também comenta, mano. Quero que vocês comentem bastante, mano. Interaja muito aqui nessa série, fechou? Canal do K-Box tá na descrição. E aí, galera, valeu. Falou. E... Fui. Vai, morrer. Você vai mandar tchau pros meus inscritos, não é? Eu morri. Tchau. Tchau.